3, 2, 1... É sério? Quem? Pode começar mesmo? Game of Thrones é o tema do vídeo de hoje! Qual game? Game of Thrones! Peguei! 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 Viu como você é? Eu vou abrir aqui! Vamos abrir aqui, Pirolinha! Vamos falar sobre bastidores! Bastidores! Antes de começar! Em primeiro lugar, eu sou o Emílio Garcia, do Blá Blá e dos Três Elementos, estou aqui com o Pirolinha, tudo bem? Como você está? Tá bem? Tá bem! Tudo tranquilo? E você, Carlos Ruas? Estou bem, meu cara! Qual é a câmera hoje? Hoje não sei qual é a minha câmera! Não sei! Estou perdido! Estou perdido! Oi, câmera! Estou aqui! Estou perdido! E presente aqui conosco, a maravilhosa, espetacular Camila do Biologia Meia Hora! Oi, querido! A grande, a famosa Boca Roxa! Boca Roxa! Tinha a Boca Rosa, a Boca Roxa! Agora a Boca Roxa! Sabe a funk! E a gente vai ter uma conversa sobre bastidores aqui, eu vou denunciar Carlos Ruas! Lá vem! Eita! Para tudo! Para tudo, Pirolinha! Eu estou parado! Fica aí! Não pretendo demoger! Não fale mais nada! Sabe o que eu lembrei agora? Não, é para você falar assim, eu estou brincando! Lembrei agora do meu curso de Python! Ah, olha só! Está andando! Está andando? Devagar! Devagar, porque tem um negócio chamado vida! Tem um negócio chamado cérebro, que está meio... Meuro divergente, que ele é meio devagar! Isso, está a coisa mais devagar! Mas tem uma vantagem! Idade! Chama velhice! Chama velhice! Mas tem uma vantagem! Eu estou lá na Alura e eu posso fazer na velocidade que eu quiser! E também eu tenho a minha mensalidade lá, tenho o meu programa e eu posso seguir fazendo o curso na velocidade que eu quiser! Estou aprendendo e estou adorando! E a gente parou tudo para lembrar que esse programa é patrocinado pela Alura! Pela Alura! Então se você quiser ter 15% de desconto na sua matrícula, clica no link que está aqui embaixo ou digita alura.tv barra os três elementos que você vai entrar lá e vai ter acesso ao desconto! Aí tem curso de front-end, de back-end, de várias linguagens de programação e eu estou aprendendo Python porque eu acho legal! E é ousado! E é ousado! É ousado! É ousado! Estou ousando! Eu acho que é isso que a gente tem que fazer! Eu mesmo estou pensando que eu deveria estar fazendo alguma coisa nesse sentido! Escolher uma linguagem de programação, alguma coisa nova para aprender, inclusive para manter a cabeça funcionando! Exato! Então clica no link que está aqui embaixo, tem centenas de cursos e o que eu mais gosto é que, por exemplo, Python, você tem Python pré-iniciante, intermediário, avançado e até o iniciante você tem mais de um professor. Então às vezes você não gostou muito da aula de um, você vai lá e troca, escolhe outro que se encaixe mais, inclusive naquilo que você quer fazer com Python. Porque eu aprendi no meu curso de Python que Python dá para usar para análise de dados, mas dá para usar para outras coisas, dá para fazer joguinho, dá para fazer site, tem um monte de coisa que dá para fazer com Python. Eu estou aprendendo, é, muito bem. Farei os joguinhos dos três elementos! Isso aí, vou precisar de ajuda aí, hein? Vamos fazer sim. Então, gente, não esquece, clica no link aqui embaixo, isso nos ajuda porque a Alura vai continuar nos patrocinando. Dá uma conferida, não custa nada conferir e veja, você vai achar alguma coisa que que possa lhe ser útil e que desperte o seu interesse. E com desconto ainda melhor, certo? Melhor ainda. Valeu, volta para o vídeo, falou e tchau. Porque nós estávamos conversando sobre temas. Ai! Sobre temas que iríamos gravar. Sim. E Carlos Zunz não se interessou muito pelo tema que a gente... Não, eu me interessei, mas eu não me senti seguro que eu conseguiria fazer ele no tempo hábito. Não gostou. Não gostou. Eu falei, o tempo que a gente tem eu não vou conseguir trazer. Não gostou. Mas Emílio tem mais malemolência do que eu. Eu acho que foi um desafio para o Emílio. Improviselência. Improviselência. Mas acho que a Camila tem mais razão. Eu acho que foi um desafio. O Ruas falou assim, ah, acho que não tem muita coisa. Aí o Emílio pensou, poxa, acho que ele não gostou do tema. Então agora... Vou falar. Vou falar e convencer Juanito de que este tema é muito público da hora. Tem sabor, exato. Esse tema tem sabor. Eu não consegui botar tempero no tema. Exatamente. No tempo que eu tinha. É porque lá na Inglaterra tempero não é exatamente... É, você tem uma new cuisine inglesa que melhorou. Que agora melhorou. Basicamente trouxe tudo da Índia. Da Índia e da França. Eles só aprendem as técnicas na França. Bom, os caras fuderam três continentes inteiros só para pegar especiarias. Então é o mínimo que eles têm que fazer é pôr tempero na comida. Inclusive, no papo de hoje, a gente vai estar lá em novembro comendo fish and chips. Fish and chips. Que é gostoso. Que é bom. Que é gostoso. Não é ruim. Só não é no jornal mais. Só não é no jornal mais. Mas não é mais autêntico. Não é criativo. É batata frita com peixe frita. É. Não é aquela coisa de oce. Que legal. Que diferente. E a batata veio da onde? Da América do Sul. Da América. Então, já temos aí... Vem do quê? Vem da Guiana. É. Porque a colônia inglesa na América do Sul era a Guiana. Mas quando eu faço a musiquinha de Game of Thrones aqui no começo, não sou eu fazendo uma referência, Carlos Duas. É o autor de Game of Thrones. O George R.R. Martin. O George R.R. Martin. Porque em 1991... Todo escritor de fantasia na Inglaterra tem que ter um R.R. no meio. Tem. Tem. É o Tolkien ou o Martin tem que ter um R.R. O double R. É o double R no meio. É. 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 É tipo o Capitão, né? O Capitão Arrabe. R.R.R. R.R. 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 Exato. Agora o Martin eu não sei o R.R.R.R. do que que é. Richard Richmond, sei lá o que. Também não sei. E o que o Martin fala é que em 1991 ele estava fazendo uma viagem pela Inglaterra em direção à Escócia e ele encontrou uma estrutura, que a gente já vai explicar a origem dessa estrutura, vai contar um pouquinho da história, mas o nome da estrutura que ele encontrou é a Muralha de Adriano. Que é uma coisa que eu nunca entendi. Hã? Porque eu sempre achei que o Adriano fosse atacante e não zagueiro. E imperador. E imperador. E imperador. E imperador. Imperador de Roma. Imperador de Roma, especificamente. Exato. Exato. Mas eu sempre achei que ele fosse atacante e não zagueiro, então a Muralha de Adriano não parece muito adequado. Atacado, 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 chega o Muralha e fala, ah, quer saber, vou virar zagueiro aqui. É, talvez. Depois de conquistar tem que defender, né? É verdade, depois de conquistar tem que defender. É, mas eu não me lembro agora em qual time que ele fez isso. Ele ainda estava no Flamengo, né? Inter de Milão, que ele vai para a Itália saindo do Flamengo, que ele vai jogar num time italiano e nesse time italiano, ele era um atacante muito bom, ele recebe um título de imperador. Os jornais italianos chamam ele de imperador porque ele era um jogador. Vai vencendo todos os times até chegar na Inglaterra. Isso, ele vai até chegar na Inglaterra. Então o Martin estava viajando pela Inglaterra e ele chega a essa estrutura, que é super conhecida, que ele já tinha estudado, mas ele diz que ele se inspira nessa estrutura para ter a ideia da muralha de gelo que separa o reino de Westeros. Que é a Inglaterra. Que é a Inglaterra. Que é a Inglaterra. Inclusive a Inglaterra de uma época que a gente está falando que tem essa mesma estrutura de sub-reinos. A Inglaterra do ano que a gente conhece não existia ainda isso. Então você tem essa divisão da Inglaterra em reinos menores e aí você tem a muralha de Adriano, que a gente já vai contar a história, separando essa ilha em duas. você tem um lado que esse mundo civilizado, muito parecido com o que a gente encontra na obra do Martin, que você tem sociedades civilizadas, que você tem reinados, que você tem uma organização. Tem que tomar cuidado com essa questão de civilizado. Não, mas civilizado é o jeito que eles contam. Na visão romana, né? Na visão romana. Assim, tecnicamente o que separava era tem escrito ou não tem. Se tiver escrito e civilizado, não tem e não é. É que a gente vai chegar nesse ponto, mas é porque o Martin, ele fala dos civilizados que viriam pra baixo da muralha e os bárbaros, o povo mais livre. Que, aliás, nem eram só pessoas, né? Não. Tinham gigantes, tinham monstros, tinham coisas. É legal, eu não sabia disso. Eu não sabia que a muralha do Adriano tinha inspirado a muralha de gelo de Game of Thrones. Exato. Olha o tempero. Então o que você tem... Tempero que eu não enxerguei. Só que uma coisa que a gente não consegue ter certeza é até que ponto essa história do Martin é verdade, ó, ele usando isso como subterfúgio, mas ele fala... Cara, eu acho que deve ser verdade, porque... Não, mas assim, a inspiração na muralha, sim, mas estava eu na muralha, sentado ao pôr do sol... Ah, caiu uma maçã na minha cabeça. Caiu uma maçã na minha cabeça, eu olhei e falei, meu Deus, aqui está o livro que vai ser importante. A nuvem se separou, apareceu Deus. Eu acho que... 10 mandamentos. Pra mim o que ele dá uma floreada é nessa história de que estava na muralha quando teve a inspiração. Ô, querido, quando você assistiu, você assistiu na época que estava sendo lançado episódio a episódio, eu só assisti depois, você já tinha essa impressão ou você já... O que eu tinha impressão é porque eu já tinha lido alguns dos livros antes, não acabou a série nos livros ainda, então a gente tem o último livro pra ler. Você leu todos? Eu li todos até o momento que lançou. Não, faltam dois livros, né? Isso, faltam dois. Ah, e nunca vão sair. Que a gente não sabe quando vão sair. Vão ser psicografados, obviamente. É, isso. Vão ser psicografados, ele vai morrendo. E aí quando eu li coisas associadas, enquanto eu ainda estava lendo os livros, eu já entendia e na hora que você vai lendo, se você tem um pouco de, na cabeça de história da Inglaterra e de história da Europa, vamos dizer assim, você tem uma noção de que aquilo é a Inglaterra. Que ele está contando uma história que se passa em algo muito parecido com o que é a Inglaterra de um maneiro fantasioso. O sul de Westeros tem algum quê da Espanha. Isso, tem algum quê. Aquelas flores lá, como é que é o nome lá? Não é flores lá. Aquela que o símbolo era uma flor. Eram espanhóis praticamente, né? Eram espanhóis, francês do sul, alguma coisa assim. Mas o resto, inclusive o Felipe Figueiredo, no Nerdologia, sobre isso, ele mostrou que na verdade, se você flipar o mapa da Inglaterra, só do que tem ao sul da Escócia, meio que dá alguma encaixada com a Irlanda. Você gruda a Irlanda e flipa. Vira um Westeros. Então assim, quem leu os livros na época, quando os livros estavam muito, e a série também muito em voga, já tinha essa ideia de que ele tava falando de algo parecido com a Inglaterra, o que a inspiração era na Inglaterra e uma parte da história... Ele é inglês. É, na Inglaterra. Ele é inglês e ele estudou isso. Então não tem por que supor isso, né? Não faz nenhum sentido que o inglês se inspire na Inglaterra. Na Inglaterra pra escrever um livro sobre cavaleiros e reis e tudo mais. É. Mas tem... Dá essa impressão e aí a hora que você vai ler o histórico dele, ele fala que pelo menos... E ele tá dando uma dica de que ele se inspirou em tudo, mas que pelo menos a inspiração da muralha vem disso. E não dá pra não ser diferente, porque a muralha corta. São duas muralhas, na verdade. Tem uma mais embaixo que é a de Adriano. Eu ia perguntar a do Adriano e tem a outra como é que é a de Adriano. Ah, eu não vou lembrar o nome agora, que a gente vai falar só de Adriano hoje. Que ele chegou... Que é mais a norte. É o cara que chegou mais longe, né? Isso, é isso. Num primeiro momento você tem a construção da muralha de Adriano e depois você tem uma construção de uma muralha romana também mais a norte. Ah, teve um outro imperador que conseguiu avançar mais algumas jardas. Exato. E ele construiu uma outra muralha também atravessando o continente, porque é uma parte um pouco mais estreita, inclusive, do continente, que você tem a primeira muralha e em cima ela é um pouco menor, inclusive. O continente não, é da ilha. É que... É a ilha da Inglaterra. É você tá pensando em área continental da... Ah, sim. É ilha, né? É, é uma ilha. Tecnicamente, tudo ali, mesmo o Canal da Mancha, tudo que tá embaixo d'água ali, até grudar com a Noruega, aquilo ali é área continental. Isso, exato. É porque agora que acabou a Era do Gelo, aquilo encheu de água, mas na época da Era do Se secar um pouquinho é tudo junto. É aquela área que liga a Inglaterra, a França e tudo aquilo à Dinamarca e Noruega, aquilo é chamado de Dog Air Land. Que é aquela área que era emersa na época do Neandertais e depois que começou o de Gelo, aquela área... Aí você vai construindo... Mas se você olhar via satélite, o planeta, a plataforma continental dá certinho ali, a Europa dá tudo em volta e tal, não sei o que. Era o mesmo lugar com a água mais baixa. Exato. O que você ia perguntar? A muralha, ela é um feito da engenharia antiga. Então, daí a gente tem que contar um pouquinho de história, principalmente de história romana, pra gente chegar na construção da muralha. Então, a gente precisa lembrar que o último não-imperador romano foi Júlio César. Foi César. Inclusive, ele foi assassinado porque as pessoas tinham medo dele fazer, dele se transformar no imperador. Ele era muito popular, ele tinha muito apoio político. E fizeram o império depois. Isso, e aí logo depois, o sobrinho neto dele, que é o Augusto... Ou não, ele vai acabar com a república, vamos matá-lo. E acabar com a república. Isso, e aí acaba a república, e aí você tem o Augusto assumindo o império, que é o sobrinho neto dele. O Otávio Augusto. O Otávio Augusto. E aí ele assume, ele vira o primeiro imperador romano real, o primeiro cara que se denomina imperador. Inclusive, é por isso que temos o mês de agosto. Isso, exatamente, por causa do Augusto. E aí você tem a origem do mês de agosto. E aí um processo que já acontecia em Roma, ele começa a acontecer com uma velocidade ainda maior. Então você tem um cara tomando a decisão, e aí uma série de imperadores romanos vai causando a expansão do império. E uma expansão diferente do que se fazia antes. Então, Júlio César já tinha ido pra Inglaterra, já tinha ido pra ilha. O próprio Júlio César foi. Mas ele foi pra fazer acordos. Então ele ia, chegava lá com o exército dele e falava assim, vou te bater se você não assinar um acordo comigo. E aí os povos de lá... Não é diplomacia. É, é diplomacia básica. Eu chego com o meu exército aqui e falo assim, amigão, vamos ser amigo? E aí a galera pegava e assinava. Mas eles... Uma coisa interessante, naquela época os povos eram todos celtas lá. Isso. Os Estados Unidos gostavam do Júlio César. É, eles se comportam igual, inclusive. É, eles não tinham naquela época ainda... Os anglo-saxões ainda não tinham chegado lá. Exato. Os anglos nem saxões. Os anglos eram de lá. Bom, enfim, foda-se. Os saxões ainda não tinham chegado. Mas eram o povo celtas. Eram o povo celtas, eles eram os chamados picts, se não me engano. E os picts, eles... Dizem que eles eram chamados de picts, só que dizem que eles tinham muitas tatuagens. Por causa dessas tatuagens, os romanos diziam que eles eram os pretani, porque eles tinham manchas pretas na pele pintadas. Bretani, Bretani, Bretão, Bretanha. Então a Bretanha é a terra dos Bretani. Então aí por isso virou Bretanha. Aí você tinha a Bretanha Francesa, que é ali onde hoje é a Bretanha, e a Grã-Bretanha, que eram as ilhas que tinham o Norte. E o que é interessante perceber disso que você falou, é que se você pega os mapas que tentam reconstruir, porque isso é uma coisa bem relevante, a quantidade de informações pré-chegada de Romana, ela é muito difícil. É um registro arqueológico que existe, mas tem muita pouca informação. Inclusive é por isso que existe a lenda do Arthur, que ninguém sabe se existiu ou se não existiu, porque ninguém tem documentos disso, não tem essa gravação de informação. Não tem nem construção. Não tem nem construção. Não tem casa, não tem nada. E aí o que é legal... Tem flecha, essas coisas. E aí o que é legal quando você vê essa reconstrução é que você tem vários desses povos celtas, não é um povo só, e que esses Bretões que você falou, eles são os mais ao sul. E provavelmente é o que tiveram o primeiro contato com os romanos, e aí depois esse nome se espalha para a ilha como um todo. E aí com esse começo dessa mudança política em Roma, você tem uma expansão diferente. Então Roma deixa de ter, a partir do Augusto, mas isso vai se consolidando cada vez mais, essa postura de apenas chegar lá, fazer um acordo comercial e sair, e fazer aquele acordo de cavaleiros. Então Roma começa a falar, não, agora nós vamos dominar mesmo. Isso tem que ser nosso até. É uma expansão territorial real. A gente vai levar, a gente vai ficar lá. Essas pessoas vão ser romanas, e vamos construir um império. Isso se expande, e aí você tem o auge da expansão com um imperador chamado Trajano. Então Trajano é o imperador que atinge o maior tamanho do Império Romano. Mas espera lá, o quê? O quê? Como assim, o quê? Trajano, o quê? Opa, que ele ficou com um saiote. Um saiote. Um saiote. Um saiote. Até tem a coluna de Trajano, que é todos os feitos militares dele. Isso. Que também é super conhecida hoje. Porque, cara, ele cresce para todos os lados. Então ele domina praticamente a Europa inteira, o norte da África, todo pintado pelo exército romano, e principalmente por esse domínio real. Romanos vivendo nos lugares, construindo estruturas, mudando leis, dominando aquele lugar. Ele vai para o Oriente Médio, então a parte norte do Oriente Médio é toda dominada pelo exército romano. E para a nossa história, o que interessa é que você tem a volta dos... É que eles já tinham voltado em outro momento, mas você tem a expansão dos romanos na ilha que a gente chama de Inglaterra hoje. É, eles chegam lá, a gente tinha visto, era 43 depois de Cristo. Isso, quando eles vão fazer essa invasão de ocupação, é em 43 depois de Cristo. E aí é com o Cláudio. Com o Cláudio, mas daí quem vai fazer o resto da... É que o Cláudio é o quarto. O Cláudio é o quarto. O quinto, não. Pera lá, o Trajano é o terceiro? Não, o Trajano é mais para frente. É bem mais para frente. Isso, é que eu pulei para a gente não falar de todo o processo. É o Adriano, não. É o Augusto. O Augusto é o primeiro. Ah, tem o Tibério. Tem vários. Tem vários, porque o Adriano é o décimo quarto. Isso, o Adriano é o décimo quarto. E esse Trajano que eu falei é o anterior ao Augusto, ao Adriano. Eu lembro do Tibério porque é o que tem na Bíblia, né? Sim. Que fala, não, foi o imperador Tibério que foi na época que Cristo foi crucificado e tal, não sei o quê. Então dá para saber que... Mas assim, quando eles vão para a porrada mesmo, que é para invadir, que é para dominar, é 43 depois de Cristo com o Cláudio. Isso. E aí depois os outros vão só... Vão continuando, expandindo as fronteiras. Por que o Trajano é importante? Porque é o limite máximo. É o que os historiadores falam assim, tá, esse é o maior tamanho do Império Romano. Só que tem uma coisa que é importante. Isso não quer dizer que é o limite máximo em todos os pontos, porque depois eles vão subir mais um pouco na Inglaterra, por exemplo. Mas perderam do outro lado. Mas perderam de outro lado. Então em Ária eles diminuíram. Em Ária, esse é o auge. Trajano morre e ele é substituído por um outro imperador. O imperador que a gente vai falar hoje que é o Adriano. E o Adriano tem um pepino na mão. Trajano morre e aí vem o Pelados. É o Pelados. É o Pelados. É o Pelados. Trajano, o Pelados. Ai, desculpa. E aí o Adriano, perdemos mais 10 inscritos. Não, desnudos. Desnudos. 15. Perdemos pessoas. No grupo do Telegram as pessoas estão saindo. Deixando de ser apoiadores. Deixando de ser apoiadores. Pessoal que vai pra Inglaterra com a gente, dois cancelaram. Esquece, esquece. Pra ficar ouvindo piada ruim, não. Então, o Adriano, ele tem um pepino na mão que é, ele se vê com o problema de manutenção do império que ele herda. Deve ser difícil. Que é muito difícil. Não, imagina. Isso a gente tá falando do ano 122 depois de Cristo. Uma casa de mil metros quadrados estoura cano. Dá isso. Imagina um império. Imagina um império desse tamanho. É muito sabido que impérios muito grandes são dificílimos de manter. E o que é bizarro do Império Romano é que o Império Romano vai acabar lá em 600 e pouco, que é o final do Império Romano. Ainda assim, mesmo que o Império Gigante, ele se mantém. E ainda assim é o Império Romano do Oriente, do Ocidente. Isso, exato, exato. O Império Romano do Oriente acaba em 1500. Não vai continuar por muito tempo. É o fim da Idade Média. E aí o Adriano, ele coloca na cabeça dele que uma das maneiras que ele tem pra manter, que é uma coisa que Roma já fazia, mas pra manter o seu poder, é construir estruturas. que tem um primeiro momento de, e aí são palavras deles, não palavras minhas, de levar civilização onde a civilização não acontecia. E aqui eu não tô fazendo um julgamento, eu, Emílio, do que é civilizado ou não. São os romanos falando que o que não é romano não é civilizado. Os romanos se achando. Os romanos se achando. Então você não é romano, você não é civilizado, porque você se comporta de uma maneira diferente. É bárbaro. É, você é bárbaro. Eles falam bar 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 ali. Isso. A origem parece que é essa. E então ele começa com essa ideia de vamos construir estruturas, vamos levar Roma a Roma. Colônia de povoamento, você fala que ele começou a fazer? Não, não só colônia de povoamento, porque o exército romano a partir de 43, os romanos já estão na Inglaterra, por exemplo. Já estão em todos os lugares. Eu queria falar assim, como que nós vamos marcar o fato de estarmos aqui? Então, a gente quer fazer negócio com o norte da Inglaterra, e isso é uma coisa que existe. Então vamos construir uma estrada. Então não existe a estrada, então vamos do jeito romano, e isso é uma outra informação importante, usar o nosso exército. Então o exército, além de lutar, além de ter o papel de guerrear, também tinha o papel de construir. Eles eram treinados a construir as estruturas, as estradas, os fortes, os castelos romanos. Foi a mesma época que eles começaram a urbanizar Paris, para construir Paris. É, porque eles vão fazer isso. Você tem decisões dos imperadores, não só do Adriano, que ele está falando especificamente do Adriano, de, tá, a gente chegou, esse lugar é bárbaro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar a Roma. Como levar a Roma? Uma das formas é estrada, é prédio. Todas as estradas levam a Roma. É uma ocupação levando a tecnologia que eles tinham. Exato. Aqueduto. Bota comércio. Aqueduto, coloca comércio. Permite o comércio acontecer e tudo mais. Coluna pra caralho. Mó de coluna. Eles passam a construir as cidades. Isso, que não existiam, porque você tem esses vilarejos, esses povoados que são de madeira, que tem uma estrutura diferente. E aí não. Eles estão construindo estradas que são usadas até hoje, por exemplo, que você consegue andar. Quando nós fomos à Inglaterra, por exemplo, na Muralha de Adriano, tem uma estrada que passa por lá, que a gente vai conseguir andar, que foi construída há dois mil anos. Há dois mil anos. Não, e os celtas, eles sabidamente lidavam mais com madeira. Sim. As estruturas de pedra dos celtas, elas não são estruturas dos celtas. São estruturas dos povos, dos megálitos anteriores. É Stonehenge, são New Grand, são aqueles túmulos lá, que são pré-célticos. Os celtas mesmo, eles trabalhavam com madeira. Tanto que a gente não tem nenhum assentamento celta preservado. Todos os que tem são reconstruções aproximadas. E a gente tem, obviamente, pequenas... Não é que eles não mexiam com pedra, mas era ponta de flecha, era lança, essas coisas assim. Mas prédio não tinha. Vesta de vestuário. Mas você não tem casa celta preservada. Tanto que em Stonehenge, que nós também vamos, tem uma reconstrução. No ano passado, a gente ainda tem celtas hoje, não estou invisibilizando os galeses, nem a parte da Escócia que ainda é celta, a Irlanda... Mas mesmo Stonehenge, por exemplo, que tem um monumento que é pré-céltico, eles têm uma reconstrução do que seria uma vila, mas que não tem nem tanta informação para você fazer essa reconstrução, porque, como eu disse, não tem documentação. Eu ia recomendar isso de Roma, levar Roma para os lugares, uma animação que é pouco conhecida, porque não é Disney, não veio dos Estados Unidos, francesa, que é Asterix e o Condomínio dos Deuses. É sensacional, uma animação muito boa, para quem conhece Asterix, o Júlio César, que é o vilão, o imperador romano, eles sempre tentam destruir a aldeia e nunca conseguem. E aí, a ideia da animação é sensacional, porque é exatamente assim. A ideia de um dos, como é que fala, uma das pessoas que está em volta lá do Júlio César é, vamos levar Roma para a aldeia, vamos destruí-los culturalmente. E eles constroem um condomínio do lado da aldeia. A aldeia olha para cima, caralho, tem um condomínio aqui. Eles não entram na aldeia, não precisa entrar, constroem um condomínio do lado, bota a comércio, faz estrada em volta, para a gente destruir eles culturalmente. É, porque você impõe... É muito interessante. É muito legal. E começa a acontecer, porque aí o pessoal da aldeia fala, ah, eu quero morar no condomínio. Por que a minha casa é assim? É, nossa, é chique ser romano. Ah, que eu consigo vender para os romanos, aí acaba que a aldeia vai acabando. Mas é um pouco dessa ideia. Tem uma cena do Asterix muito legal, que eu sempre lembro, que é de uma animação também, que eles vão visitar uma parte romana, não era dessa do condomínio, eles vão visitar... Quer dizer, eu acho que não era. E o Obelix não entendia os romanos, ele tinha uma cabeça que... Esses romanos são loucos. Esses romanos são loucos. Que aí, eu lembro que tinha uma porta que era o número 11, né? Tipo, a gente estava procurando a casa 11. Aí o Asterix falou, essa é a casa 11. E aí, aqui está escrito XI. É, está escrito XI. Aqui está escrito XI. Não é hoje, não é XI. Não é hoje, é XI. Esses romanos são tudo loucos. Não funciona. Eu dei tanta risada, eu era criança, né? Não, mas é muito bom. E é um desenho muito legal. Está escrito XI. Que representa bem até isso que a gente está falando. Mas o que eles discutem, o que os historiadores discutem é justamente isso. Que muitas dessas estruturas, elas tinham muito mais uma função de mostrar o poderio romano, a capacidade de Roma de fazer coisas que o resto do mundo não conseguia fazer. Então, muitas vezes, eles construíam castelos ou construíam fortificações em locais que, sabidamente, eram parceiros comerciais, que você não tinha mais conflito. E eles construíam para falar assim, olha o que Roma consegue fazer. Era uma demonstração de força. E eles começam a invadir a Inglaterra até esse auge que a gente está falando de 122. E o Adriano toma uma decisão. Então, ah, o nosso império vai até aqui? Então, nós vamos construir uma estrutura para marcar até onde vai o nosso império. E essa estrutura que ele resolve construir é uma muralha que vai de um ponto a outro. Então, que vai de leste a oeste, dividindo a ilha em dois. Uma extensão de uns 100 quilômetros. Então, são 80 milhas ou mais ou menos uns 135 quilômetros. São Paulo-Campinas. Em São Paulo-Campinas, de uma muralha que atravessa mesmo. Ela não tem um ponto. Hoje ela tem, porque parte foi destruída. Está tudo quebrada, é. E aí você tem estrada passando e você tem ligação entre os dois países. Mas a ideia original, e aí você tem escavações que mostram isso, que você tem uma muralha que atravessa a Inglaterra inteira. Essa é a muralha de Adriano que o Adriano resolveu construir. E aí tem uma discussão muito grande do porquê ele construiu essa muralha. Então, inicialmente, os historiadores dizem que ele construiu essa muralha porque a população civilizada estava ao sul e a população bárbara estava ao norte. Então, muito agressivo. Isso, muito agressivo. Eles não conseguiram dominar com facilidade. Os caras... Isso é uma interpretação simplista. Já vou explicar por que simplista. Os caras não estavam... Poucas ideias. Poucas ideias. Aquela religião estranha dos caras que ficam tomando chá e dançando com um chifre de viado na cabeça. Tudo tatuado. Tudo tatuado. Então, não queremos contato com esses caras. Então, a primeira interpretação da muralha de Adriano... É um celta aqui, ó. É um celta. É uma muralha defensiva. E aí, o que corrobora essa informação? Então, além de ter a muralha, tem evidências de que tinha um fosso cavado do outro lado. Então, que nas áreas em que era possível... Porque tem umas partes que são montanhosas, que aí não vai ter fosso. Mas onde era mais fácil de atravessar tinha um fosso. E eles já acharam evidências daquelas estruturas que parecem uns espinhos, assim. Umas treliças, assim. Umas treliças que seria o equivalente ao arame farpado que a gente tem hoje pra dificultar a passagem das pessoas. Então, a primeira ideia de que a muralha de Adriano teria essa função. Mas na hora que você olha pra muralha... Teria uma relação interessante com aí o Martin, né? Porque... Isso. Com o Game of Thrones. De impedir realmente o norte de DC, né? No caso, a ideia do Martin foi muito criativa até, eu acho, né? Naquela muralha, ela era enfeitiçada de verdade porque os povos do norte eram os White Walkers lá e toda aquela coisa. Então, realmente não era pra eles passarem. Era pra ser um bloqueio mesmo. Mas era pra ser um bloqueio violento mesmo. Só que a hora que a gente estiver lá na muralha de Adriano, a gente vai perceber uma coisa que quebra um pouco essa história. Porque imagina que a muralha de Adriano tem 80 milhas. Uma milha é mais ou menos 1,6 quilômetros. Não acaba. Isso. Uma milha é enorme. E aí, depois eu venho estudando, uma milha são mil passos. Eu nunca tinha entendido isso. Então, uma milha são mil passos. E aí o passo varia, é claro. Então, dane-se o que são mil passos. Geralmente é mil passos de uma pessoa específica. Isso, específica. E aí, quando você olha pra muralha de Adriano, olha que foda essa construção. A cada milha você tem uma passagem. Então, você tem uma muralha que ela é toda furadinha. E aí, nesse espaço, você tem tipo um checkpoint. Você tem uma estrutura quadradinha. Um pedágio. Um pedágio, exatamente. Então, imagina que você tem um muro e do lado romano, você tem um prédinho quadradinho que tem uma entrada no muro e uma entrada pro outro lado. E uma pessoa, o trocador lá pra... Muito provavelmente. É uma guaritinha. É uma guaritinha. Perfeito. E o trocador fala assim, ó. Tem troco? Não. Então, não pode... É, esse é o... Ou passaporte, por favor. Não, eu uso sem parar. Não, eu uso sem parar. Eu falo assim, ah, então tá bom. E daí depois... Papers, please. E olha a complexidade disso. E aí, a cada sete milhas, você tem um quartel que caberiam de 500 a mil soldados. Caralho, os quartel tinham gente, hein? Então, não é só a muralha. O que se estima é que pra construir a muralha, eles usaram mais ou menos 15 mil soldados. Sem contar todo o corpo burocrático do exército. Pera lá, quem construiu foram os soldados? Quem construiu foram os soldados romanos. Três anos pra construir a muralha inteira. Olha o ritmo de construção disso. A muralha deveria ter mais ou menos uns 15 metros de altura, variando de um lado pro outro. Porra, tudo isso? Não, era gigante. Era tão alta assim. Tem uma parte que você tem uma reconstrução da muralha, que dá pra subir, você consegue ver a muralha de cima, e aí você olha do outro lado, a muralha é gigante, assim. É bem alta a muralha. Cara, 15 metros. Eu não vou imaginar, porque hoje sobrou umas coisas em uma patinha. Não, o que sobrou é uma muralha de um metro e meio, dois metros de altura. Porque ela é muito estreita, né? Ela não é larga. Ela não é larga, mas o que os caras falam é que a maior parte, e isso é muito interessante, que a maior parte da destruição da muralha são as pessoas tirando as pedras pra construir suas casas depois que o exército romano vai embora. Muralha da China foi igual. Muralha da China também. Ah, tá aquela coisa parada lá, cheia de pedra já quadradinha, bonitinha. Você não sabe cortar, né? A tecnologia se perdeu quando os romanos foram embora. Então eu não sei cortar pedra, tem pedra cortada ali, eu vou arrancar pra fazer minha casa. Tanto é que na China, depois que os caras começaram a reconstruir partes da muralha por questões turísticas, eles foram recuperar essas pedras na casa das pessoas. Então, tipo, teve que tirar um muro da casa das pessoas, sei lá, deve ter posto outro no lugar e tal. Não vai falar, não, 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 essa pedra aqui é da parte da muralha da China e tal. Então os caras tiveram que repor ali umas coisas. Então a muralha de Adriano faz todo sentido, né? Você sabe que na França tem até em igreja. Depois que pararam de usar certas igrejas e tal, não sei o quê, né? Por exemplo, abadias muito grandes que foram desativadas. O pessoal em volta vai, pô, uma quantidade enorme de pedra já cortadinha igual tijolo e tal, não sei o quê. Você vai começar a tirar e levar embora. E aí, por causa dessa característica dela ser toda perfuradinha, de ter esses postos de passagem, começam a surgir outras hipóteses do que eles construíram. Então, como tinha esses fortes? Tinha a questão de defesa, de uma marcação de poder, principalmente, dizer, cara, daqui pra cá é a gente que manda. Daí pra cima vocês podem ficar tranquilos. Mas o que eles falam muito é que, apesar da construção da muralha, você não impediu a passagem de pessoas. Então o que tinha muito a ver com cobrança de impostos, então que a pessoa pra atravessar ela tinha que pagar o imposto, pagar a passagem, uma taxa, a gente não tem uma informação do que deveria se pagar, mas deveria ser um pedágio mesmo. Um pedágio mesmo. E a segunda coisa... Pra manutenção das coisas, né? Provavelmente pra manutenção do Estado, manutenção de Roma. E aí a segunda coisa que se discute bastante é informação. Então o que Roma queria controlar muito bem quem tava saindo do Sul e indo pro Norte e e saindo do Norte e indo pro Sul, então teria toda uma questão de documentar, porque eles já tinham feito isso em outros lugares também, então você tem outras muralhas construídas por Roma e outras partes da Europa e da África e do Oriente Médio. E aí o que teria esse papel da muralha de Adriano, que seriam outros papéis, ou talvez os principais papéis, é esse de cobrança de impostos e de controle das pessoas que estão entrando e saindo do Norte pro Sul. É interessante... Tinha muita gente, então, pra controlar tudo isso? Tinha, porque o que discute que acabou acontecendo é que esse exército que subiu pra construir a muralha ficou meio que lotado ali, então as pessoas depois de construir a muralha se espalharam ali e construíram suas vidas ali e daí nos anos subsequentes, nas outras décadas, Roma vai mandando mais gente pra ir ocupando o Sul. Então você tinha esses fortes que cabiam 500 soldados, a gente pra caramba, precisa de comer, precisa de roupa, precisa de tudo pra usar e aparentemente eles ficaram notados ali. E deve ter uns 10 ou 12 desses fortes. Pra pensar, 10 são pelo menos 5 mil soldados presos ali na muralha. Eu acho interessante como Roma foi a mãe da nossa burocracia. Total. É muito interessante imaginar como que eles inventaram um monte de coisa de burocracia... Que a gente usa até hoje. Que a gente usa até hoje. Pro bem ou pro mal. Agora, uma coisa muito louca. Será que valia a pena pra Roma manter todo esse efetivo e essa dor de cabeça pra aquela terra lá? Então, o que se discute bastante é que as pessoas iam e ficavam. Então o exército se expandia e aí tem muito esse conceito que pra mim, pessoalmente é muito estranho, é de que, cara, tem relatos de soldados romanos que a família dele chegou a três gerações e ele continua se considerando romano. Então tem esse aspecto. Teve gente que ficou na Inglaterra depois que Roma se retirou, mas tem muita gente que nunca tinha ido pro continente, que tinha nascido na ilha, que ficou na ilha. Então, você tem a questão de custo, lógico, mas você também tem a questão de que o exército romano, quando ele chegava, ele construía sua própria economia. Então, parte desse dinheiro ia pra Roma, mas parte do dinheiro que o próprio exército produzia, através de cobrança de impostos, através de trabalhos que o exército fazia, plantava a própria comida e tudo mais, fazia com que o custo real pra Roma fosse menor do que a gente imaginava. Então, aquilo acabava dando um lucro pra Roma, porque Roma não fazia tanto o movimento de mandar dinheiro de Roma pra lá pra sustentar isso. E não teve grandes guerras, então? Então, não teve grandes guerras. Tem revolta aqui, revolta ali, mas algo tão grande ao ponto de expulsar os romanos de volta não aconteceu. Ou de ter que mandar mais forças. Ou de ter que mandar mais grandes exércitos, não teve. Você tem histórico de revoltas, desses reinos principalmente, celtas brigando, e depois chegada de outros povos, que a gente vai discutir em outros momentos quando a gente vai falar da Inglaterra... Eu vou visitar a Tia Cotinha, ela ficou do outro lado da muralha, eu tenho que ir lá... Isso, eu tenho que atravessar, mas você não tem um histórico de grandes coisas acontecendo nesse momento. Inclusive porque, cara, tem uma discussão muito séria que Roma, em alguns aspectos, de novo, levou coisas que os caras não sabiam fazer. Então, que a invasão do Império Romano principalmente gerava um comércio que eles não tinham. gerava um fluxo de dinheiro, um fluxo de recursos... Tecnologias. De tecnologias que não tinha na Inglaterra. Então, tem esse outro aspecto. E aí o que é interessante que aconteceu, pra terminar a nossa história da muralha de Adriano, tem outro aspecto que é a retirada. E aí quando Roma se retira, e isso acontece em todos os lugares, não só na Inglaterra, a tecnologia se perde. Então, por exemplo... O concreto... O muro tinha concreto. Tinha concreto, e ninguém sabia como aquilo era feito. Como fazia concreto mais. Como cortar as pedras, ninguém sabia como era feito. Como construir a estrada, ninguém sabia como era feito. Ah, eu sei como é que a humanidade resolve isso. Alienígenas. Alienígenas. Exato. Não sabemos. Bota alienígenas. Bota alienígenas. Bota alienígenas. Mas alienígenas só se for no Egito. Se for na Inglaterra, são os humanos mesmo. Não, na Inglaterra vale pra Stonehenge. Stonehenge é alienígena. É velho o suficiente. Mas uma coisa louca com relação a tudo isso, é que de fato, todas as nossas histórias de futuro distópico, sempre tem essa questão da tecnologia que a gente não sabe usar. Exato. Cara, eles tinham essa questão tecnológica, a gente não tem a menor ideia de pra que servia isso. E assim, e como que seria a nossa sociedade vista ao futuro por olhos de um neofeudalismo de onde essa tecnologia toda se perdeu, ninguém mais sabe como usar, de repente cai um teco de satélite que tá ao redor ali do planeta, cai e o pessoal, meu Deus, isso daqui foi lá, obviamente, um Deus, um anjo, um alienígena, ou qualquer outra coisa que mandou, né? E tem algumas coisas muito interessantes que acontecem lá. Eu tava vendo um documentário, por exemplo, e aí o cara tá lá gravando o documentário dele, ele tá numa das escavações em um desses fortes que foram construídos na muralha de Adriano, aí o cara vem com um saquinho, um ziplock, assim, ele abre o saquinho pro cara e fala, cheira, e o cara olha com uma cara estranha e ele fala, não, dá uma cheirada, não tem problema, aí o cara cheira e é um pedaço de couro. Ele fala assim, cara, tem cheiro de couro, ele fala assim, não, isso é um pedaço de couro, isso é um sapato de um soldado romano de dois mil anos, e aí ele tira o sapato assim, dá na mão do cara, tem o formato do pé direitinho assim, e é um sapato de dois mil anos desses soldados romanos que construíram a muralha de Adriano lá em dois mil, em 125 depois de Cristo, é muito legal. Eu acho, imagina, se a gente nunca tivesse perdido nenhum dos conhecimentos, os saltos que a gente já teria dado, se a gente tivesse realmente conseguido acumular tudo. Apesar que a gente tem que lembrar que a tecnologia romana, apesar dela ter se perdido em boa parte, em Roma mesmo, cidade romana, ela nunca foi particularmente perdida, a igreja católica guardou uma boa parte dessa tecnologia. É porque, como o Emílio falou, o império era tão grande que, principalmente nas periferias, não tinha muito como manutenção disso mesmo, né? E não teve uma manutenção da igreja lá, pelo menos não nesse momento. Ela volta depois. Então, a igreja, que também levava e guardava essas coisas, porque tinham os padres que sabiam ler e tinha toda aquela questão dos pergaminhos e tal, como a igreja não foi pra lá, se perde muito. Quando vão os anglo-saxões e levam ali as escritas, a parte, outra coisa, formam os reinos como a gente conhece hoje e tal, não sei o que, quando eles vão pra lá, e é interessante porque eles vão pra lá, há um pedido dos celtas que estavam recebendo invasões irlandesas. Foi a única época em que a Irlanda tá com medo na Inglaterra. E os caras falaram, gente, ajuda a nós aqui, aí, ó, ajudamos, é, vamos ficar. Agora não vamos embora mais não. Ah, não, merda. Expulse os invasores, expulsaremos, nos tornando invasores. Exato, porque a Saxônia fica na Alemanha, né? Fica na Alemanha, Barra e a Holanda ali. Então, uma coisa muito interessante é isso, eles levam essa parte pra lá, só que aí, sim, eles têm um gap, né, de tudo que aconteceu entre Roma e a Saxônia virar cristã e ter toda aquela questão. Então, quando eles chegam lá, eles encontram essas partes romanas, os afrescos, os banhos romanos que ainda existiam por lá, eles olham, eles não entendem aquilo e eles falam, cara, esses caras eram brilhantes. Eles chegam a falar coisas místicas na época, né, tipo, cara, olha que louco que esses caras tinham. Um tipo de maravilhamento que em Roma não fazia tanto sentido, porque Roma meio que foi aos pouquinhos que foi desintegrando e o cristianismo foi tomando conta e aí o Vaticano foi crescendo e os caras não, tipo, não, foi assim que eles fizeram, tanto é que a nossa basílica nova aqui no Vaticano vai ser feita dessa maneira, tá, não sei o quê. Enquanto que na Inglaterra os caras ficaram meio que, tipo, não sei, aí quando houve de fato esse retorno lá pra Inglaterra, o pessoal, tipo, caralho, mano, esfrega duas pedrinhas, acende fogo, velho, né, tipo, não, tô zoando, eu não chegava nesse ponto, mas, cara, então é interessante isso que você tava falando de perda de tecnologia, porque ela não é universal. Eu não tava falando uma perda especificamente só das tecnologias romanas, porque tiveram outras coisas que surgiram, que talvez a gente nem, porque não ficou registrado, ou porque registrou e se perdeu em guerras, em incêndios, em desastres naturais. Escreveram por cima bastante. Ou nem escreveram. É a biblioteca de Alexandria, né, quantos degraus a gente perdeu da escada do conhecimento. Não, e é louco por isso, porque você pega, por exemplo, a Inglaterra, você tem meio que uma volta no tempo, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui nos Três Elementos, que tem tecnologias que não chegaram ao Brasil ainda, que já estão em outros lugares. Então tem um conceito histórico de, ah, a Coreia está, só um exemplo, tá, em 2024, nós estamos em 2020. Se a gente perder essa tecnologia, a gente vai ficar em 2020. Então a Inglaterra tem esse gap de tempo, que até eles voltarem a fazer prédio de pedra, você perdeu os 600 anos, vamos dizer assim. Então isso é muito legal. E aí tem uma coisa pra te dizer. Oi. Adivinha quem tem dois polegares e estará na Muralha de Adriano em novembro de 2024. Eu. 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 E a Camilinha estaremos na Muralha de Adriano em novembro desse ano. Faz eu aí, Fábio. Faz eu aí. O Fábio, o Cleiton também. Faz eu. E se você que está assistindo quiser ter o prazer de vivenciar isso com a gente, clica no QR Code que está aqui na tela. Clica no link que está aqui. Pra gente. Vão ser horas de cultura inútil, entre aspas, porque não é inútil, né? Não é inútil. Mas o imaginário popular é cultura inútil. Horas de cultura inútil em que a gente vai ficar falando aqui. O Ruas vai ficar falando de mitologia. Eu vou ficar falando de história tudo errado. O Emílio vai ficar falando. O Emílio e a Camilinha vão falar de ecologia. Vai ser isso daí. Vai ser maravilhoso. Eu que amo a história antiga, né? De civilizações antigas. Estar presente e ver e encostar na Muralha de Adriano é um privilégio sensacional. É incrível. Espero que seja um privilégio pra vocês também. Estarem com a gente lá encostando juntos. Todo mundo assim. Encostando no Adriano. O Imperador. O Imperador. O Imperador do Rio de Janeiro. Ah, é realmente. Adriano. Essa muralha é muito grande. Não. Mas eu ia perguntar pro Ruas. E aí? O Emílio trouxe aquele tompero que deu a vontade realmente de encostar? O link com a muralha do Game of Thrones foi... Já no começo já valeu a pena. Ah, é só por isso. É todo o resto da história. Tudo que eu estudei. É só por isso. É só que eu falei de Imperador. Dragão. Essa história é que eu falei que não ia ter tempo de conseguir pesquisar. Mas o link pra mim que faz sacada com a muralha do Game of Thrones. Dragão. Bom demais. Dragão. Então se as pessoas quiserem viajar conosco, a gente tem um parceiro pra essa viagem. Viaje. E o West Travel. Os três elementos. Porque tem que ser organizado. Tem que ser tudo certinho. Tem que ter os ingressos comprados. Tem que ter o translado entre os lugares garantido. E na nossa ida. A gente vai passar de busão, né? A gente vai passar de busão. E vai parar na muralha. Vai dar pra parar. Porque o vamos tá voando. É o nosso busão, inclusive. É o nosso busão. A gente encosta ali no cantinho. Isso. Então na saída de Liverpool pra Edimburgo, que nós vamos estar indo à Escócia, a gente para. Cara, que legal isso. Na muralha de Adriano, para algumas horas ali. Inclusive porque, assim, apesar de toda a história... Dá pra tomar um chazinho na muralha de Adriano? Dá, dá pra tomar. A gente vai lá e toma um chazinho. A gente vai lá e toma um chazinho. Dedinho, dedinho erguido, dedinho erguido. E com certeza a gente vai ouvir muito mais outras histórias sobre a muralha naqueles pontos que a gente foi passar. A gente passando a muralha já é Escócia, não? Não, a Escócia começa mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Na segunda muralha, não. Não, eu acho que a segunda muralha está dentro do território escocês já. Então o Martin cagou tudo. A divisa é meio que no meio, assim, entre as duas muralhas, mas não é uma divisa de hoje. A divisão entre Inglaterra e Escócia é um pouquinho mais pra cima da muralha de Adriano. Então ainda não vão ter pessoas de saia tocando gaita. Ainda não teremos. Nos recepcionantes. Infelizmente, só em Edimburgo. Nos recepcionando. Você olha assim pela muralha, né? Já tem um outro cara ali, vendo nada tocando. Exatamente. Só que agora tem uma tecnologia que você não consegue escutar. Você só consegue escutar a hora que você passar a muralha. Isso. Aí você olha... Exatamente. O motivo da muralha foi esse. O Adriano estava assim... Eu não aguento mais! Essa porcaria! Contrói a muralha aqui. É uma música de bem-vindos. Adriano, você é contra o exército deles? Não, o exército deles é fácil. Agora esses músicos horríveis. Chico, quem achou essa gaita bonita, cara? E quando eles dançam cancã, é terrível. Se você quiser ver isso... E tire as suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida em relação à viagem, escreve lá pro pessoal da US Travel. Tá bom? Beijo. Gostaram? Gostou do papo? Muito, muito bom. Gostou do Carlos Luz? Achei ruim. Temos um vídeo. Achei ruim. Então tá bom. Detestei. Falou. Deu pra ver, gente. Ah, e tem uma outra informação que eu esqueci de trazer a hora que eu estava falando de Game of Thrones. É mesmo, Emílio? É super importante a gente falar. Nossa, o que será que é? A Toca Livros, que é a nossa parceira aqui nos Três Elementos, que é a nossa parceira com a TocaCast, que é o braço da Toca Livros, que cuida de podcasts, tem Game of Thrones em áudio. Tem áudio livro. Audiobook? Audiobook de Game of Thrones. Você tá maluco? Cara, são mais de 30 atores fazendo as centenas de personagens, milhares de personagens que você tem naquela desgraça daquele livro. O Casamento Vermelho, como é que deve ser? Imagina, é só... Desgraçado! E você? Deve contratar a gente. Uau! Sim, sim, sim. Pra você que tem preguiça de ler todos aqueles tijolos de livros, a audiobook tá aí, E a Toca, a gente sabe que faz os audiolivros que são maravilhosos, com atores contratados pra isso, com música, com tudo, com efeitos sonoros, então vale a pena demais. Realmente é impressionante, eu estou curiosíssimo, eu não sabia disso. Eu também estou curioso, audiobook do Game of Thrones. Eu estou curiosíssimo. Escutemos os audiobooks, clica no link que tá aqui embaixo também, você tem 15 dias grátis pra testar o aplicativo, tá bom? Quero, quero, vou ouvir.